Música Música O voo foi feito de sala De sala pra gente salvar O voo foi feito de sala De sala pra gente Sala 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 Quem gostou pode aplaudir Eu sou Júcia Ibanez E me orgulho Muito de representar Todas as sambistas do estado Hoje aqui Como a única mulher que se ama hoje Bora